Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. Um homem de 25 anos foi preso e um menor de 17 anos foi apreendido na madrugada desta quinta-feira, 20 de setembro, após roubarem um táxi no Balneário Rebelo, em Tapes. A Brigada Militar identificou o veículo durante patrulhamentos de rotina por volta da uma e meia da madrugada. Segundo informações da Brigada Militar, os policiais perseguiram o veículo em direção a Sentinel do Sul. Ao acessar a estrada de chão na localidade de Serro Chato, o condutor perdeu o controle do veículo e caiu em um bueiro próximo da estrada. O homem e o menor de idade que não tiveram os nomes divulgados foram conduzidos à Delegacia de Camacuã para a realização dos trâmites legais. O Governo do Estado fará o primeiro chamamento de aprovados do último concurso público para a Brigada Militar. Serão 2 mil novos soldados a ingressar nos quadros da corporação. A publicação no Diário Oficial do Estado deve ocorrer até esta sexta-feira, 21 de setembro. As provas para o cargo de soldado ocorreram em 17 de dezembro de 2017. O certame foi homologado em 7 de julho deste ano. Após, teve início o processo de análise do impacto financeiro decorrente do ingresso dos novos servidores. De acordo com a Divisão de Gestão Orçamentária da Secretaria da Segurança Pública, o custo mensal para o pagamento dos novos servidores será de cerca de 13 milhões de reais. Trabalhadores com menos de 60 anos têm mais uma semana para sacar o saldo que ainda tiveram nos fundos do PIS-PASEP. O prazo termina no dia 28 de setembro e não há previsão de ser prorrogado. Tem direito ao benefício trabalhadores cadastrados no PIS-PASEP entre 1971 e 4 de outubro de 1988 e que ainda não retiraram o valor total de cotas. A partir de 29 de setembro, só será possível receber as quantias dos dois fundos nos casos previstos na Lei nº 13.677, de 2018, para maiores de 60 anos, nos casos de aposentadoria e invalidez do titular. Quem contribuiu após 4 de outubro de 1988 não tem direito a receber. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com